Música Olá, mudanças à vista na educação de Sergipe. Para enfrentar a ineficiência de um modelo que se esgotou, o governo estadual lançou o EducaMais. A meta é resgatar a qualidade do ensino. A cena que a gente vê hoje na escola Manuel Luiz seria muito difícil há pelo menos quatro anos. Há alunos pelos corredores conectados com acesso à internet e sinal aberto. No laboratório de informática, 18 computadores estão à disposição para pesquisas e estudos dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Os meninos lembram bem como era antes para se ter acesso à internet. Era muito difícil, porque nós queríamos usar a internet, não tinha como, e ficou muito melhor com a internet. e além de mais aberto, o sinal, melhor para nós. Era muito complicado. Nós, na internet, sei lá, tem vezes que caía, na hora de uma pesquisa faltava. E com a retomada para cá do prédio reformado, ficou melhor. Com o efe aberto, o sinal bom não cai e é muito bom para as pesquisas. Agora, a história é bem diferente. Quando tem aula aqui na informática, eu uso aqui. Quando não tem, eu fico no meu telefone. Os alunos nem sabem, mas já estão aproveitando o resultado do projeto de medidas para uma mudança nas escolas em Sergipe, a exemplo da lousa digital e do diário eletrônico de classe. Informar imediatamente aos pais e a outros responsáveis sobre a ausência do aluno na escola tem feito toda a diferença. No momento que o professor faz a chamada no diário digital, o aluno que está ausente, o pai recebe uma mensagem no seu telefone que ele deixou no ato da matrícula, dizendo que o aluno está ausente daquela aula. Isso faz com que a família participe mais e fique tendo mais uma ação direta com a escola, uma comunicação direta com a escola diariamente. O grande desafio para pais e estudantes é aliar educação e tecnologia. Os professores enxergam nisso um grande aprendizado. A gente tem que trabalhar no dia a dia com eles, essa grande diferença entre escola e casa. A maioria deles vem com vício de casa e quer trazer para a escola. A gente tenta no dia a dia, com a educação, com a modernidade, mostrando de outra forma para eles o outro mundo. Quando eles chegarem também pós escola, faculdade e trabalho, cada vez mais o limite deles vai ficar fechado. O Educa Mais chega depois de índices nada satisfatórios nas escolas de Sergipe. Os números apontam alunos que chegam aos 7, 8 anos, sem saber muitas vezes interpretar um texto ou fazer as operações básicas em matemática. O secretário de Educação, Jorge Carvalho, foi o primeiro a falar sobre a qualidade do ensino. Nós precisamos estar de mãos dadas com a sociedade. Nós professores, nós técnicos em educação, nós gestores públicos da educação, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, precisamos andar de mãos dadas com a população, com a sociedade, com a cidadania, com os estudantes, com as famílias dos estudantes. E é exatamente por isso que não é possível a gente omitir os dados, mesmo quando eles são duros e cruéis, como são os dados que retratam a realidade do ensino público em Sergipe. O plano de mudança para a educação já conta com algumas ações que estão em prática nas escolas. A informatização de 17 mil prontuários dos servidores, processo solicitatório para terceirização da merenda em 32 unidades escolares, contratação de 200 merendeiras, implantação da matrícula online e vigilância terceirizada. Na Escola Lorival Fontes, no bairro Santo Antônio, a segurança já é feita por terceirizados. Seis profissionais fiscalizam a área e mantêm a unidade sob vigilância. Segundo a direção, os casos de violência na unidade diminuíram bastante. O projeto do governo do estado está centrado em alguns pontos principais. Mudanças na gestão democrática, premiação nas escolas para alunos, professores, gestores e servidores, parceria e comprometimento por parte das prefeituras, mudanças no transporte escolar. Um dos pontos do EducaMais é a mudança na distribuição do ICMS dos municípios. Os valores dos repasses serão definidos agora a partir da renda per capita de cada cidade, do percentual de matrícula em turmas de alfabetização e de adultos, da taxa de distorção e idade série, da taxa de aprovação e também da média dos estudantes. A lei atualmente diz que dos recursos de ICMS que o estado recebe, 25% são repassados para os municípios. Esses 25% são repassados de que modo? Três quartos com base no valor agregado, no valor adicionado fiscal. O que é o valor adicionado? O município onde a economia é mais forte, que gera mais impostos, recebe mais dentro dessa cota de três quartos. O município onde a economia é mais frágil, recebe menos dentro dessa cota de três quartos. O outro quarto, a lei diz que a legislação estadual disporá de que modo será distribuída. Em alguns estados, isso é vinculado a várias situações. Em Sergipe, nós queremos alterar a lei para que isto seja vinculado à qualidade do ensino que o município oferece. O que é que nós queremos? Criar uma competição saudável entre os municípios para que aquele município que oferece ensino de melhor qualidade tenha acesso a mais recursos. O que é que nós desejamos? Nós queremos que essa competição termine empatada, com todos oferecendo ensino da mesma qualidade e todos recebendo a mesma quantidade de recursos. O que nós estamos propondo é um comprometimento para que os 75 municípios de Sergipe também zelem pela qualidade da escola. Há propostas de mudança também na gestão democrática nas escolas. Agora, o candidato vai ter que passar por um curso de especialização com cargo horário de 360 horas. Vai ter metas a cumprir e ainda terá que apresentar resultados de tudo o que se propôs a fazer. Estamos encaminhando ao poder legislativo um projeto de lei no qual os professores, os estudantes, os servidores e toda a comunidade escolar, representação de pais, passa, incorpora, adquire o direito de eleger diretamente o dirigente da escola. Mas a gente entende que não basta a escolha popular, é necessário que o indivíduo seja qualificado. Uma das propostas que mexe diretamente com professores, alunos e servidores é a premiação. Com base nos resultados da avaliação, apanhar as 30 escolas de melhor qualidade de Sergipe e premiá-las. Ou seja, quer, outra vez, criar uma competição saudável entre as escolas públicas, estaduais e municipais. Premiá-las com prêmios em dinheiro que variam entre 50 e 500 mil reais, a depender da quantidade de alunos que estão matriculados em cada uma dessas escolas. Só que nós vamos entregar um cheque a cada escola, só que nós não vamos fazer isto de uma vez só. Isso é mediante um plano de aplicação, a escola definindo onde é que vai aplicar esses recursos, que a gente vai aprovar, não é? E, além disso, a gente só vai entregar no ato da premiação 75% do valor do prêmio. Os outros 25% restantes nós vamos entregar um ano depois, se a escola cumprir duas condições, dois requisitos. Requisito 1, se ela mantiver o mesmo desempenho, a mesma qualidade que tinha no ano anterior, ou se tiver elevada essa qualidade. Requisito 2, ela precisa... A gente vai identificar, por exemplo, uma escola no município de Salgado foi premiada. Essa é a melhor escola de Salgado. A gente vai identificar qual é a escola mais frágil do município de Salgado. As duas vão firmar um convênio e, durante um ano, a escola premiada vai trabalhar em parceria com a escola mais frágil, para, um ano depois, ter levado essa escola mais frágil a um patamar de melhor qualidade de ensino. A expectativa é que, com a implantação de todas as ações, Sergipe já possa apresentar números mais satisfatórios a partir de 2017. A minha esperança, se a gente aplicar tudo isso ao longo do ano de 2016, se a gente aplicar tudo isso ao longo do ano de 2017, com seriedade, com persistência, com coragem... Com eficiência. Com eficiência. É que, no final do ano de 2017, quando se fizer a avaliação, e no ano de 2018, quando começarem a sair os primeiros resultados, a gente comece não a ter resultados de excelência, mas comece a reagir e a elevar o patamar da qualidade do ensino em Sergipe. Legenda por Sônia Ruberti